E aí, aqui é o Zan... Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa e sejam bem-vindos a um vídeo que muitos de vocês podem estar achando estar sendo postado nesse momento. O que acontece? Olha só, esse vídeo já foi postado aqui no canal, eu estou repostando ele. Mas é porque você tá de preguiça aí, né? Você não tá querendo fazer vídeo mais? Não, gente, eu não tô tentando gozar com a pica que já não funciona esse... Não, eu não tô repostando só pra ganhar views. A questão é que esse vídeo, quando eu postei originalmente, alguma coisa aconteceu no YouTube, eu percebi que ele está extremamente bugado. Eu vou mostrar pra vocês. Você tá vendo isso aqui, ó? É a minha playlist de listas no canal. Você descendo a home do canal, você encontra ela aqui. E aqui eu tenho várias listas sobre a série Souls e etc. E olha só, eu quero mostrar pra vocês quando eu postei aquela lista. Se vocês forem prestar atenção, existe uma diferença muito grande de visualização das listas de Dark Souls, das séries Souls, né? E as que não são relacionadas à série Souls. Mudei aqui pra ficar melhor pra vocês enxergarem, ó. Como vocês podem perceber, uma lista de séries Souls, 12 mil visualizações. Outra lista de séries Souls, 22 mil visualizações. Vamos vir mais pra cá, pra esse lado, ó. 36 visualizações. 14 mil visualizações. 31 mil visualizações. A lista desse vídeo que eu tô repostando hoje tá com 2.600. Então, como eu disse, esse vídeo tem 2.660 visualizações. Mesmo tendo uma taxa de likes até que alta pra essas visualizações. A primeira parte dessa lista tem 31 mil. E foi uma lista que muitas pessoas me pediram pra fazer a parte 2. Acontece que, aparentemente, o YouTube não entregou pra muita gente. Então eu vou tentar repostar pra fazer um teste, tá bom? Ah, e antes de começar, tem um errinho que aconteceu nessa lista. É que na hora que eu vou citar um mapa do Battlefield, eu disse que era de alguma missão. E depois eu pesquisei e vi que é um mapa multiplayer. Não tem nada a ver com missão. Então eu gravei isso só pra explicar pra vocês o porquê que eu tava repostando. Um bom vídeo pra vocês. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Everton Rosa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma lista aqui no canal. Essa lista aqui. Ah, essa lista aqui. Vocês estão esperando já faz um bom tempo, não é? Né mesmo? Pois bem, estou aqui pra trazer pra vocês a segunda parte dos easter eggs de Dark Souls em outros jogos. Ah, essa lista aqui. Muitos de vocês gostaram e caralho, como me pediram alguns dos easter eggs que eu não citei por lá. Outra coisa que eu super ouvi naquela lista foi porque eu inventei de falar que Destiny era um exclusivo da Sony. Eu jurava que era, eu acreditava que era mesmo. E depois do primeiro comentário dizendo que ele não era exclusivo, eu fui pesquisar e descobri que não era mesmo. Era só pra pensar que não tinha, eu era um infeliz. O problema foi depois do centésimo comentário daquele, eu não aguentava mais essa informação. Mas enfim, muito obrigado por sempre me informarem. Sempre que eu cometer um erro, eu espero que vocês me corrijam mesmo. Afinal de contas, olha, eu aprendi uma informação nova. É assim mesmo que eu aprendo. Bom, gente. Hoje eu vou falar aqui com vocês de outros cinco jogos que tem easter eggs de Dark Souls dentro deles. E sim, eu esperei para um caralho pra fazer essa segunda parte. Segunda parte, por quê? Porque muitos dos easter eggs que já tinham por aí eram muito manjados ou eram muito sem graça. Corrigindo muitos sem graça. Aí, agora tá certo. Então eu não achei legal fazer e deixei pra fazer agora. Agora que a gente já tem mais jogos pra falar e mais easter eggs pra mostrar. Então sem enrolar, eu só quero pedir pra vocês darem o like aí se vocês gostarem do conteúdo do canal. Se vocês estiverem gostando desse vídeo. Se vocês gostarem, deixe pra deixar o like lá no final. Só não esquece, tá bom? Se inscreve aí também pra você não perder mais nenhum vídeo. Se você se inscreveu, seja muito bem-vindo, tá bom, gente? Outra coisa que eu quero falar pra vocês é pra baixarem o aplicativo do canal que tá aí na descrição. Assim vocês não perdem nenhuma notificação que o YouTube faz questão de não entregar. Enfim, vamos lá pro vídeo. Em Assassin's Creed Origins, temos um easter egg interessante. Na verdade, interessante entre aspas. Porque basicamente, todos os easter eggs que tentam fazer de Dark Souls por aí acabam se tratando da nossa querida Bonfire. Tão icônica, né? Afinal de contas, é o símbolo mais... é o maior símbolo do jogo, né? É a Bonfire. E não é à toa que eles usam, costumam usar ela como a referência quando vão colocar uma referência de Dark Souls em outro jogo. Em Assassin's Creed Origins, não é diferente. Aqui nessa região do mapa, chamada Paraitonion, sei lá como é que fala esse negócio, você vai encontrar pro sul do mapa, perto de um desses lugares aqui de loot, né? Onde você vai pra pegar alguns itens, chamado Akeno. Dentro dessas construções em ruínas, você vai encontrar uma Bonfire com até um botão para interagir. Com a seguinte descrição. Espada em cinza. Ignorem se a tradução estiver errada, eu tô vendo um texto em inglês pra falar pra vocês aqui e traduzir na hora. A espada descansa aqui há tanto tempo quanto os ossos. O funeral não teve cerimônia. Sem um coração para julgar, este lutador estará deixado de lado para sempre na pós-vida. Bom, é bem interessante, né? Porque teve algum botão de interagir, teve uma historinha, digamos assim, uma referência em escrito em relação a Dark Souls. E não foi só uma imagem, só uma referência visual pra gente ver ali. Vamos lá pro próximo vídeo. Em Divinity Original Sin 2, também existe um easter egg de uma Bonfire. Em certa missão que eu não faço a menor ideia de qual seja. Pra ser bem sincero com vocês, eu nunca joguei o jogo. Eu mal ouvi falar dele, mas eu sei que é um RPG mais no estilo clássico. No estilo de RPG por turnos e etc. E tem essa questão de point and click. E eu confesso que é justamente essa questão do point and click que me faz evitar de ter vontade de testar o jogo. Definitivamente não simpatizo com essa mecânica. Mas, procurando, pesquisando por aí, eu encontrei vídeos sobre esse easter egg. E eu vou deixar aí de fundo pra vocês darem uma olhada. Em certo canto, numa construção abaixo do nível de onde você está. Eu não sei se tem como você ir até lá. Tem uma Bonfire com uma espada cravada. Ela tá até acesa em brasas e tudo mais. Então, ela tá até em melhor estado do que a do Assassin's Creed que tava toda suja e apagada, né? Divinity Original Sin 2. Se vocês jogaram, me expliquem melhor sobre esse easter egg aqui, tá bom? Me expliquem melhor. E você acha que é só nos joguinhos de RPG e etc. Que vai tá alguma referência sobre Dark Souls? Na, ah, 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 ah. No nosso Battlefield 1. Sim, BFZ era muito famoso. Também tem uma referência em certa missão do Battlefield 1. Você entra num, digamos que num bosque, um jardim, alguma coisa assim, entre as árvores. Você também vai encontrar lá uma espada da época, da primeira guerra, né? Enfiada em uma fogueira. Como eu disse, esse é o easter egg mais utilizado. E se eu não fosse falar de bonfires por aí, eu basicamente não tinha easter egg mais pra falar. É o que mais usam realmente é colocar uma bonfire em certo canto escondido do mapa. E em Battlefield 1 não foi diferente. Dead Cells é um jogo indie, roguelike. O que significa roguelike? Bom, procura aí porque não é sobre isso que é o vídeo, amiga. Dead Cells tem uma coisa curiosa. Eu soube desse easter egg aqui graças ao nosso amigo X-Draco, que é extremamente viciado nesse jogo. Pra vocês terem uma ideia, Dead Cells é um jogo que, seguindo a moda dos jogos de hoje em dia, não precisa mais ser lançado pra todo mundo jogar, né? O jogo ainda tá em Early Access já faz mais de ano que ele tá em Early Access e sempre recebendo updates. X-Draco, nosso amigo, tem mais de 400 horas registradas em Dead Cells. Sim, isso que o jogo ainda não lançou. Mas ele compartilhou no grupo dos padrinhos, há um tempo atrás, uma imagem que tinha alguma referência bem interessante. Nesse mapa, chamado Castle of High Peak, existem vários quadros enfeitando a parede. Dentro desses quadros existem muitas referências, vários easter eggs. Easter eggs relacionados a Nier Automata, a Castlevania Symphony of the Night e como outros jogos também. E nosso querido Dark Souls não ficou de fora dessa. Ele também está registrado em um dos quadros, como vocês podem ver aí na tela. Bem legal ver essas referências que o Dead Cells trouxe pra esse mapa. E é muito legal ver que nosso querido Dark Souls também está no meio. Agora o último easter egg que, pelo amor de Deus, como vocês comentaram sobre esse easter egg lá naquela primeira parte. Meu Deus do céu. Borderlands 2, sim. Borderlands 2 também tem um puta de um easter egg. Eu não acho que tenha sido à toa que vocês tenham comentado tanto sobre esse easter egg. Afinal de contas, ele deve ser o easter egg mais legal que tem de todos aqui. Afinal de contas, ele não é só uma bonfire. Ele tem a bonfire, mas, enfim. Em uma região que eu não sei dizer o nome pra vocês, me digam aí nos comentários. É uma ilha basicamente escondida num rio de ácido ou veneno. Eu acho que é ácido. Que você tem que sobreviver até chegar até lá. E chegando lá, amigo, você basicamente encontra Firelink Shrine. Uma fogueira no meio. Uma bonfire. Temos também várias pedras amarelas brilhantes. Que eu não sei se é coisa do Borderlands 2 mesmo. Mas, olhando pra ela, eu lembrei da White Soapstone na hora. Temos também um personagem ali que é basicamente um cavaleiro branco. Como se fosse um fantasma. Ele é um phantom de co-op, né? Ali sentadinho do lado da bonfire. E o mais interessante é o outro brother que tem ali do lado. Que se chama Solitaire. Pois é, esse sim. Esse aí é uma referência supimpa. Ele não parece muito com o nosso amigo Soler. Mas, com certeza, o nome é uma referência clara. Junto com a bonfire, junto com a White Phantom. E eu não sei se conta, mas as White Soapstone, sei lá. Não sei. Eu acho que isso aí eu tô pirando nela. Enfim, falei, gente. Falei do easter egg do Borderlands. Agora me digam quais outros. Quais outros easter eggs que tem por aí. Eu sei que tem bastante. E eu me trombei com vários outros aqui. Mas eu quero que vocês me digam. Digam aí embaixo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo na bunda de vocês. Até a próxima. É nóis. Tamo junto. Falou. E tchau. E tchau. E tchau.